www.contocandoatão.com Bola golando! Aê Flamengo! Bola pra cima dele, meu Flamengo! Aê Flamengo! Caneta azul, azul caneta Hoje tem gol e arrascaeta Caneta azul, caneta preta Hoje tem gol de Gabriel e arrascaeta Oh minha gente, vamos cantar É o Flamengo quem vai ganhar Oh minha gente, somos irmãos Com as forças de Deus, o Flamengo é campeão Aê Flamengo! O Flamengo é campeão Alô, Ubatá! O Vatá é lima, hein! O Flamengo é campeão! O Flamengo é campeão! É o Guatá, Bahia! Todos os Flamenguistas, aí, do Vatá Tamo junto, representando aqui, hein! Isso é Flamengo, poxa! Isso aqui, negócio não! Música 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 Era Vascaíno E agora Dê a voz aí Agora eu sou um de nós Um de vocês Correto Flamiguinho A gente só sofre até o dia que quer Perfeito Não é não Agora Flamengo a vida toda E Team de coração Do coração Da nação Flamengo não time É uma nação Uma nação Agora é só alegria Só alegria E nossas vidas Parabéns pela escolha A primeira paixão é azul, vermelho e branco, mas agora fudeu, é Flamengo, minha porra Zé Bento, porra, venha caralho. A primeira paixão é azul, vermelho e branco, mas agora fudeu, é Flamengo, minha porra. Olha galera, isso aqui é só pra fechar o compromisso com o Jeremias do contrato que ele fez, se o Flamengo ganhar, ele vai correr de calcinha até na rodoviária, do Amaral, do comércio de Amaral até na rodoviária, e se o Flamengo perder, ele ganha 500 reais, tá fechado Jeremias? Tá fechado, aqui tá o calcinha, aqui tá o dinheiro. E aí 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 Segue o Flamengo, caralho! Sem gaanlérien,自然, diem! Kom, kom! 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 Kom!